O que é o Congresso Espírita Mundial? O que é o Congresso Espírita Mundial? Porque nós vemos que se resgata, se restabelece aqui nas terras da França, onde Kardec nos deixou a mensagem espírita, uma atividade que está ficando cada vez mais compatível com a grandiosidade da própria doutrina espírita. Obrigado. 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 Obrigado.